Olá, muito bom dia! Você que tá em casa pode chegar que o Magazine tá só começando. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro, mês azul, viu gente? Um mês aí de combate ao câncer de próstata. E a gente vai falar sobre esse assunto que assusta não só os homens, mas toda a família. Né, Ludi? Bom dia! É verdade. Bom dia! E olha, hoje o clima tá fresquinho, né? E quem resiste a um bom café. Então pra combinar com esse clima na culinária do dia, tem uma receita de um café cremoso que a Amanda, uma telespectadora do Magazine, vai preparar. Ideal pra você tomar, assim, cedinho ou no lanche da tarde. E é muito simples de preparar. Você não vai perder, hein? Vou provar esse cafezinho. Maravilhoso, Nath. E ainda, em homenagem ao dia do cabeleireiro, você vai conhecer clientes fiéis e vai poder votar também, participando de uma votação aqui no programa. Já, já a gente vai te contar como é que isso vai funcionar. Não sai daí não, porque a Magazine tá só começando e a gente já inicia o programa com as notícias do dia. Ludi, qual que é o primeiro destaque de hoje? É justamente sobre a chuva. Você aí de casa, gostou da chuva que caiu nessa noite? Ela foi muito boa pra refrescar um pouquinho o calor, né? Mas olha, ela acabou causando alguns transtornos na cidade. O caso mais crítico envolveu o desmoronamento de muros em três casas na área de declive, no bairro do Crespo, na zona sul da cidade. A Defesa Civil Municipal registrou também outros alagamentos na cidade com um total de oito ocorrências. E vários bairros de Manaus também registraram queda no fornecimento de energia elétrica. Aí você tá vendo algumas imagens dos bairros que foram afetados com o alagamento dessa chuva que aconteceu no começo da noite de segunda-feira e na madrugada dessa terça. Então teve todas essas ocorrências, que a gente tá vendo as imagens aqui, os muros, né, que foram derrubados por conta da pressão da água. E mais informações você acompanha durante a programação aqui da TV Acrítica, daqui a pouquinho também no Alô Amazonas. E agora mudando completamente de assunto, o que você faria se visse um meteoro cruzando o céu? Gente, olha essa imagem. Esse meteoro foi registrado em Bangkok, na Tailândia, na noite dessa segunda-feira. O meteoro que cruzou o céu da capital foi filmado por câmera de dois carros e pode ser visto, pode ser visto em outras partes do país. E essa é a segunda vez em dois meses que o céu de Bangkok é iluminado por um meteoro. É uma imagem impressionante. Eu imagino o susto, inclusive, que algumas pessoas devem ter tomado, né, ao presenciar essa imagem e, claro, foi registrado para que a gente pudesse mostrar aqui o país inteiro, o mundo inteiro está vendo essas imagens impressionantes. E agora vamos para as vagas do Cine Amazonas para essa terça-feira. Tem três vagas para operador de caixa, 16 vagas para auxiliar de linha de produção, 16 vagas para conferente de carga e descarga, 3 vagas para atendente de lanchonete, 11 vagas para ajudante de carga e descarga, 5 vagas para vendedor externo. O Cine Amazonas fica na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus. Leve o seu currículo e boa sorte para você que está procurando um emprego. E, bom, nessa terça-feira é dia de falar de saúde, de um assunto muito importante que interessa não só os homens, mas toda a família, inclusive as esposas, que são as que mais incentivam os homens a procurarem ir ao médico, fazer os exames periódicos. Atenção nesse assunto, né, Nath? Isso mesmo. É muito importante a participação da família, gente. Esse é o mês de campanha do Novembro Azul, que alerta para a prevenção do câncer de próstata e é o segundo mais comum entre os homens no Brasil, viu? Para esclarecer algumas dúvidas que ainda giram em torno dessa doença, a gente convidou o urologista Anuar Samad. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, muito obrigado aí pelo convite. Bom, novembro, mês azul aí, né, de prevenção ao câncer de próstata. Primeiro de tudo, para a gente começar esclarecendo, o que é o câncer de próstata? Bom, a próstata é um órgão que somente o homem possui, está localizada bem abaixo na bexiga, entre a bolsa escrotal e o ânus, então na região do períneo. Exatamente, o homem também tem períneo, então nessa área está localizada a próstata e bem na saída da bexiga. E o câncer de próstata é uma doença maligna, né, então é um tumor maligno, nem todo tumor é maligno, então é o tumor maligno que acomete a próstata. Então vamos fazer o seguinte, para quem está em casa entender melhor, vamos mostrar para você que está em casa, onde é que fica localizado aí essa próstata, vamos ver. Olha só, então quer dizer que essa parte em vermelho ali... É a próstata, exatamente, aí não tem nenhum corte, então a próstata, percebam, a bexiga em preto, acima, aí do vídeo, e sai pelo canal da uretra, o pênis, para fora do corpo. Então vocês percebam que a próstata está localizada bem nessa área, entre a bexiga e a uretra ali, o esfíncter, que segura a urina. E qualquer alteração na próstata, provavelmente vai dar sintomas aonde? No aparelho urinário, na hora de urinar. Por quê? Porque a próstata, ela envolve o canal urinário. Certo. Agora, doutor, o homem, ele sente alguma coisa? Quais são os sintomas para alertar que ele está com câncer de próstata? Ou é uma doença silenciosa? Pois não, pois não. Muito boa essa pergunta, eu quero alertar aqui, não é a primeira vez que a gente conversa sobre câncer de próstata, e eu escuto muitas vezes homens falarem, vocês devem escutar também, aí quem está em casa, homens dizendo que eu não sinto nada, o que eu vou fazer lá? Verdade. Primeiro, veja o termo que a apresentadora usou, a Natália usou no início, é campanha de prevenção. Então prevenção é justamente para quem não sente nada. Quem sente alguma coisa está doente, não é mais prevenção. Então primeiro, prevenção é justamente para você que não sente nada. E segundo, o câncer de próstata, como a Natália falou também, é silencioso, não provoca sintomas. Então vocês imaginem que em torno de 7% dos homens com 50 anos tem câncer de próstata. Isso é muito. De cada 100, 7 tem câncer de próstata. E mais da metade não sabe que tem o tumor. Então, não sabe por quê? Porque não sente nada. E está carregando o tumor, o tumor está crescendo dentro dele. Então é muito importante você não usar como desculpa dizendo, eu não sinto nada. Você tem que fazer seu exame porque o câncer de próstata não causa nenhum sintoma. E aí eu vejo muitos homens, até um mesmo bagunçando com o outro, ah, chegou a hora de fazer o exame da próstata. E aí fica nessa, e os homens às vezes tem um pouco de receio de ir até o consultório médico para fazer esse exame, mas não tem noção da importância desse exame para a vida deles, né doutor? Como é que é feito esse exame de toque retal? Isso é, essa situação é extremamente inconveniente e afasta muitos homens do consultório. Às vezes eu tenho amigos que preferem não fazer o exame comigo, vão fazer em São Paulo, não sei o quê, para não olharem para mim depois. Veja que absurdo. Pois é. É um absurdo. Então assim, isso é extremamente comum. Não importa se você faça aqui, faça nos Estados Unidos, na China e em São Paulo, você tem que fazer seu exame. O toque retal é feito por um médico da sua confiança, é um exame rápido, indolor. Ninguém está dizendo que é gostoso, mas você tem que fazer. Eu faço meus exames anualmente, prefiro ficar vivo do que ficar preocupado se isso vai me deixar menos ou mais homem, que claro que não vai. Com certeza. E a família nessas horas é muito importante, né? Sim, com certeza. A família nessas horas, os filhos, que incentivem o pai, o marido a ir até o consultório fazer esse exame. Porque, gente, muito melhor que você tenha ali o seu marido, o seu pai com você, do que Deus o livre acontecer alguma coisa, né? E não ter ali ao seu lado. Agora, gente, o câncer de próstata é hoje o segundo que mais atingiu os homens, atrás somente do câncer de pele, como o doutor acabou de citar. E quem já passou por esse problema e venceu essa doença nunca mais descuida da saúde, viu? E é o que a gente vai conhecer agora. A história do seu Gutenberg, o motorista que descobriu que estava com câncer de próstata, mas venceu aí esse pavor, essa doença. Vamos ver. O casal olha as fotos da viagem que a família fez no início de 2013. Foram 15 dias de muitos passeios e diversão nas praias. A Venezuela, o Caribe, parecia até um sonho. De volta a Manaus, o motorista começou a sentir um incômodo. Foi o início de um pesadelo. Já era o câncer de próstata. Procurei o profissional e lá foi constatado que eu estava com cisto de epidídimo. E nesse momento ele constatou que tinha uma alteração na próstata. A partir daí ele solicitou o exame de PSA. É onde vai constatar realmente se tem ou não. Fiz o exame. E eu acho que em uma semana, no máximo, retornei com esse profissional. E realmente estava alterado. Nesse momento ele falou já claramente que eu estava com câncer na próstata. E que seria preciso fazer a cirurgia. Tipo de urgência. De acordo com os órgãos de saúde, o exame deve ser feito aos 50 anos. No caso do Silbo Temberg, os médicos conseguiram retirar o tumor. Foram mais de seis meses fazendo os exames e se preparando para a cirurgia, que aconteceu no final do ano de 2013. Depois disso, o motorista periodicamente passa por exames para garantir que a saúde está bem. Hoje eu me sinto ótimo, maravilha, tranquilo, curado. Graças a Deus, curado, posso dizer, porque já tenho os exames feitos agora recentemente, que comprovam que realmente estou curado. Graças a Deus. Mas o sofrimento vivido desde a descoberta do câncer até a cura nunca serão esquecidos. Nós nos desesperamos, né? Foi assim, mas para não demonstrar para ele, para não deixar ele abatido, nós aguentamos. Falávamos assim entre eu e meus filhos. Mas o desespero que você não sabe. Você pode estar vivo e você pode estar morto ao mesmo tempo. Eu acho que Deus foi muito bom conosco. Porque tem gente que não conta a história, né? Isso é triste. Ou assim, ainda mais o meu marido, com pouca idade. E quando ele foi, o médico fez logo um alerta. O seu filho, com 39 anos, já pode ficar. Porque na sua família já tem um histórico. Seu Gutenberg é um vencedor. Superou o câncer e hoje já se programa para a próxima viagem em família. Afinal, eles têm um ótimo motivo para comemorar. Que bom, seu Gutenberg. É um vitorioso. E a gente viu que a esposa do seu Gutenberg falou que o médico já alertou para o filho dele, que ele pode ter. Quer dizer, a gente pode considerar, então, doutor, que é uma doença genética? Se o meu pai tem, e eu sou o homem, eu posso ter também o câncer de próstata? Sim, sim. Primeiro, o Gutenberg é um exemplo aí de luta. de superação. Um grande abraço, Gutenberg. Parabéns aí. Seu conhecido, né, doutor? Sim, uma pessoa muito boa. A primeira cirurgia de câncer de próstata eu fiz na Amazônia em 1996. De lá para cá já foram mais de 400 cirurgias dessas. Mas, enfim, o importante... Desculpa, deixa eu responder a sua pergunta logo. Sim, o câncer de próstata é hereditário. Se você tem um parente com câncer de próstata, que é o caso do filho do Sr. Gutenberg, você tem aí três vezes mais chances de ter câncer de próstata do que eu que não tenho nenhum parente com câncer de próstata. Se você tem dois parentes, tem o pai, o tio, o avô, você vai para seis vezes mais. Então, realmente, um fator de risco importante é a hereditariedade. Se você tem parentes com câncer de próstata, você sim tem mais risco do que quem não tem parentes com câncer de próstata. Doutor, agora, por exemplo, quem fumou aí a vida inteira ou quem ingere muito álcool, essa parte da alimentação ou justamente do tabagismo pode influenciar para o câncer de próstata? O câncer de próstata, ele não é tão frequente no Japão, nos países orientais, não é tão frequente. Mas, japoneses que migraram ainda crianças, japoneses nascidos no Japão, migraram ainda crianças para os Estados Unidos, eles têm o mesmo índice de câncer de próstata do que os americanos. Então, com certeza, existem fatores ambientais que ainda não sabemos qual é, eu não posso dizer não coma isso ou não faça aquilo para você não ter câncer de próstata. Ninguém pode ainda. Mas existem suposições como dieta, essa dieta rica em gorduras saturadas e também o cigarro. Seriam os fatores ambientais que poderiam levar a esse distúrbio genético disparar e formar o câncer. Agora, a pessoa foi lá, já fez o exame, já tem o diagnóstico e aí ela vai partir para o próximo passo que é o tratamento. Como é que é feito esse tratamento? Bom, primeiro, rapidinho, eu sei que você já está estourando no tempo, mas olha, PSA e toque retal todo homem tem que fazer, uma vez por ano, PSA e toque. Ou se seu urologista achar que tem que fazer mais, dependendo de alguns resultados. Então, toque retal e PSA. Toque retal e PSA não diz se o homem tem câncer ou não tem câncer. Toque retal e PSA só serve para selecionar aquele homem que vai fazer biópsia de próstata. E é importante a gente falar também da idade, porque a gente viu aí na reportagem que a partir dos 50 anos é o recomendado para começar a fazer esse exame aí de próstata, certo? É isso mesmo? A partir de 50 anos, então, a pessoa já deve procurar aí a clínica para fazer o exame? Com 50 anos, com certeza. Aqueles que têm um risco de câncer de próstata aumentado, que é esse que eu falei, é a partir de 45 até mesmo 40 anos de idade. Eu já operei pacientes com 42 anos, já operei pacientes com 45 anos. O importante é que a nível individual, por exemplo, eu estou assistindo agora ao Magazine e me alertou. Eu tenho 40 anos. Eu acho que o primeiro exame do homem deve ser feito aos 40 anos, a nível individual. Não a nível de campanha como estamos, a nível individual. Mas a nível de campanha, de prevenção, de atos... Então, olha, eu queria saber também, o câncer de próstata, ele pode se espalhar para outros órgãos e generalizar, por exemplo, no corpo? Por isso que nós estamos falando sobre isso. Isso é muito importante, o alerta que a Natália deu. Por quê? Porque o câncer de próstata, quando está só na próstata, e quando ele está só na próstata, ele não dá sintoma nenhum. Então, quando ele está só na próstata, a chance de cura, ou com cirurgia, ou com radioterapia, é elevadíssimo. Espalhou para o diagnóstico precoce, para tratar precocemente, por isso aumentar a chance de cura. Certo, doutor. Então, olha, muito obrigada pela participação aqui conosco. Foi um prazer, sim. Viu? Muito obrigado. Conversei aqui com o doutor Anwar Samadhi, ele que é urologista, e falou um pouco aí sobre essa prevenção, sobre o cuidado que você deve ter. Você que está aí já a partir dos 50 anos, deve sim ao consultório. Fazer o exame de toque retal, para prevenir o câncer de próstata. E você que é esposa, você que é filha, filho, alerte o seu pai, alerte o seu marido. É muito importante. A gente está falando aqui de saúde, gente. Com isso, a gente não pode brincar, porque é coisa séria. Mais uma vez, muito obrigada. Tá, doutor? E parabéns pelos seus alertas, viu? Melhores do que os meus. Obrigada. Ô, Lúdia, e já no próximo bloco, eu sei que você já está aí na frente, tem pãozinho e tem café cremoso. Isso mesmo. Gente, uma receita sensacional. Inclusive, eu já fiz em casa, aprendi com uma telespectadora, inclusive, que vai ensinar para a gente aqui. A Amanda Rufoni, já já. Ela vai ensinar vocês a fazerem esse café super cremoso. Parece aquele café que você toma, às vezes, em alguns restaurantes, em cafeterias. Então, daqui a pouquinho, você vai ver como é fácil o preparo, com ingredientes simples. E você vai aprender tudo daqui a pouquinho, depois do intervalo, que tem mais, né? Tem, tem muito mais. Eu já estou chegando aqui perto da Lúdia, gente. Uma delícia isso aqui. Olha só. Ô, coisa boa. E olha, gente, ainda hoje, para comemorar o Dia do Cabeleireiro, a gente vai ter uma competição aqui no programa, viu? Sobre... Eu estou vendo que você está aqui já com penteado. Essa competição que vai ter aqui no Magazine é sobre penteado. Vocês querem entender melhor? Então, não sai daí, porque você também pode participar. O Magazine volta rapidinho. De volta aconteceu o Magazine 11h22. E hoje eu estou recebendo aqui a Amanda Rufoni. Prazer. Pela espectadora, assídua do Magazine. E com uma receita, gente, que eu achei incrível. Já tinha conversado antes com a Amanda, já testei a receita em casa. Amanda, conta para a gente. É um café cremoso, uma receita de família. Isso, isso. Foi minha tia Margarete que me ensinou. Eu era adolescente ainda, sabe, Lúdia? Quando ela me ensinou. E sempre foi um sucesso na família. Amanda é do Sul. É uma receita tradicional de lá. E ela ainda preparou um pão, gente. Depois eu vou ali experimentar um pedaço, né? Porque está sensacional. Está me chamando daqui. E combina super com esse cafezinho. Inclusive, assim, em dias mais fresquinhos como hoje, fica sensacional o café da tarde, né? Ah, é muito gostoso mesmo. Lá na sua a gente toma sempre, né? Por causa do frio. Então a gente toma todo dia. Gente, a receita é muito simples. Vocês vão gostar muito. Vamos começar o preparo? Vamos. A gente vai usar a batedeira, né? Então nós vamos colocar duas xícaras de açúcar. Não precisa ser o açúcar refinado. Pode ser o açúcar cristal, né? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. É um café cremoso. E depois a gente vai mostrar pra vocês como é o preparo lá junto com o leite. Fica parecendo muito aquele cafezinho que a gente toma de máquina, né? Que sai mais cremosinho. De cafeteria mesmo. Então aqui duas xícaras de açúcar. Isso. Aí nós vamos colocar 50 gramas de café solúvel, né? Café solúvel, gente, é aquele que algumas pessoas misturam direto no leite ou com a água, que vem num pacotinho. É exatamente o tamanho do pacotinho, né? 50 gramas. Isso. Também no vidrinho tem o vidrinho de 50 gramas também. Muito bem. Vocês sabem qual é, né? E aí, um detalhe importante. É água morna, né? Então nós vamos colocar um copo dessa medida de requeijão, sabe? Um copo grande. Isso. Ela tá bem novinha, olha. Água morna, hein? Isso. Aí antes de começar a batê-lo, a gente vai dar uma mexidinha só pra dissolver o café. Só pra dissolver o café. Aí você olha essa mistura super líquida. Não vai dar certo. E não imagina. Pensa isso que a Amanda falou. Não vai dar certo. Que isso vai ficar parecendo um sorvete. Esse é o aspecto que eu achei, assim, quando eu vi a primeira vez, parecia um sorvete. Agora é contigo. Vou virar aqui. E aí eu coloco em velocidade. É, pode iniciar na baixa, depois a gente aumenta mais. E aí vai aumentando até isso aqui, gente. Vou mostrar pra vocês o que que vai se transformar. É a mágica da coisinha. Você vai deixar batendo aí na sua casa. Bastante. E aí ele vai virar, ó. Essa, como é que eu posso dizer? Não é uma massa, né? É, esse creme aqui. Que ele já tá tiradinho, que a gente colocou, não sei se já tá pronto. Ele fica parecendo um sorvete. É, exatamente. Ele fica guardado no freezer, né? E por isso ele parece um sorvete. Então, olha, quando aqui chegar no ponto de clara, né? Que você disse, clara e neve. Ele já não solta mais nem das... Das hastes, né? Das hastes e você pode até virar o pote que ele não vira. Como se fosse uma clara e neve mesmo. E aí tem que guardar num pote com tampa. É, um pote com tampa e guarda no freezer. Tem que ser bem fechadinho, tá? E ele não pode ficar muito tempo fora da geladeira. Porque ele começa a derreter. Ah, olha, vocês estão vendo que já tá mudando a consistência. Olha só. Aqui do líquido já tá ficando mais espumosinho. E aí, esse creme que você vai guardar na geladeira, no freezer, pode durar até quanto tempo? Até três meses, se você resistir, né? Se você... Na sua casa não dura, né? Não dura. Em casa não dura três meses, não. E a Amanda, ela é aeroviária, isso, né? Isso, né? Trabalha no aeroporto. Ela disse que no horário que ela trabalha, isso aqui não falta. E os seus colegas devem adorar, né? É, eles brincam que... Eu falo pra eles que é o prato típico do horário. Gente, eu achei incrível como aquele líquido vira esse creme. E ele... É, já tá. Ó, já tá mudando a consistência aqui. E a gente vai agora ali... Vamos deixar batendo? Isso. Porque agora a gente... Eu quero mostrar pra vocês... Vem comigo, Amanda. Mostrar pra vocês em casa como é o preparo. Tá, eu fiz essa mistura. E aí, Lúdia, agora o que que eu faço? Você vai pegar um leite quente. Bem quentinho. Vai colocar na xícara. E aí, a medida pra uma xícara assim. Não pode encher muito, né, Amanda? Não, não. Acho que assim tá bom. Tá, coloquei até a metade. Isso. E agora... É, a medida. É, uma colher bem de mãe, sabe? Bem caprichada, sem miseria. Isso. Mas como eu sei que a Lúdia gosta bastante de café, a gente vai colocar um chorinho. Aí é só mexer, Lúdia. Servei o seu pra você tomar comigo. Olha, gente, aí você vai mexendo. Em casa, se você tiver aquela xícara maior, aquela caneca mesmo, é até melhor. Nath, você gosta de café? Olha, Lúdia, vou confessar pra você, viu? Eu só tomo café quando eu tô com muito sono. Ah, é? Sabia? Porque aí eu desperto um pouquinho. Mas assim, não é o meu preferido do dia a dia, não. Agora eu tenho uma tia que, pra onde ela vai, não pode faltar o cafezinho dela. Tem muita gente assim, né? Que é viciada em café. Viciada, que é um pouquinho. Mas eu gosto de um cappuccino, de um café. Quando eu chego no salão, gosto de pedir um cappuccinozinho. Daqui a pouquinho você vai experimentar, então, isso daqui. Você vai ver como é diferente. Quem gosta de café com leite, então, vai achar sensacional. E eu ainda falei pra Amanda, será que se a gente colocar achocolatado, será que fica bom? A gente vai fazer esse teste qualquer dia, né, Amanda? Isso, vamos fazer. Olha, na minha xícara, a gente colocou, acho que, muito leite. Tá derramando aí. A xícara da Amanda tá dissolvendo mais fácil. Mas olha só a consistência, gente. Olha como fica cremoso. Fica uma espuminha. E o mais interessante é que, olha, esse aqui a gente colocou antes de começar o programa. Já no leite. E olha como ainda tá. Ainda tá com a espuminha, né? Ainda tá cremoso. Esse aqui já tá bem... Olha, enquanto eu vou dissolvendo aqui o meu, Nath, vamos dar uma olhadinha no Facebook que o pessoal tá deixando de recado pra gente? Vamos, vamos sim. Se você que tá em casa, tá ligado aqui no Magazine, gente, acessa a nossa página. Tá aqui, ó, no seu vídeo. Magazine TV A Crítica é só curtir a nossa página e deixar o seu comentário. Pra lá que eu vou agora, vamos ver. Olha só, a Pathy Amor. Olha, ela fez uma receita da gravatinha e ficou tudo de bom. E foi feito pela mãe dela, a Conceição, do bairro do Japiim. Pathy, um beijo pra você essa receita que a Lúdia ensinou aqui no Magazine, na sexta-feira. O macarrão gravatinha. E eu vou confessar pra vocês, tava uma delícia. Eu tenho certeza que o da Pathy também tá muito gostoso, viu? Se ela seguiu passo a passo da receita, acertou em cheio, Pathy. Vamos pra próxima. Olha só, a Lidiane Veigas. Ela fez nesse fim de semana o bolo de sonho pra comemorar o aniversário da mãe, a Ed Maria Vieigas. Amamos essa receita do bolo, aprovada. Olha só, então a mãezona aí apagando a velhinha. Um feliz aniversário, então, pra sua mãe, viu? A Ed Maria. Um grande beijo, Lidiane. Obrigada pela participação. Aprendendo aqui mais uma receita no Magazine. A gente fica muito feliz por vocês colocarem em prática o que vocês aprendem aqui no Magazine, viu? Vamos pra mais. Tatiana Lopes. Oi, meninas. Falei pra minha mãe sobre a receita do bolo com goiabada e ela fez. Ficou uma delícia. Mandem um beijo pra ela. É a dona Derli. E ela adora cozinhar. Então, dona Derli, um grande beijo pra você. Obrigada por estar ligadinha aqui no Magazine todos os dias, fazendo companhia pra gente, viu? Vamos pra mais. Muitas pessoas aqui participando com a gente na nossa página do Facebook. A Leonice Nascimento fez o bolo de sonho e falou que não ficou bonito porque quebrou, mas ficou uma delícia. Leonice, isso que importa, né? Não importa se ele ficou bonito ou feio. O que vale é o sabor. Então, se a família, se os amigos aprovaram, tá tudo certo. Inclusive, podia ter mandado um pedacinho aqui pra gente. A gente ia gostar. E ó, tem mais. Vamos ver. A Márcia Regiane, pirarucu com leite de coco. Hum, olha, eu acho que esse daqui é o que a Márcia já tá preparando pro almoço dela de hoje. E deve tá uma delícia. Obrigada pela participação, Márcia. Tem mais gente participando. A Fernanda Nascimento. Olha, meninas, bolo de queijo. Uma delícia. Fernanda, tá com uma cara ótima. Um beijo pra você também, ó. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela companhia. E você que tá em casa também pode participar com a gente. É só postar sua foto, postar o seu recado. Aqui na nossa página do Facebook, que é Magazine TV Acrítica. A gente adora interagir com você de casa, viu? Lúcia, você viu quantas pessoas participando e quantas pessoas também fizeram a receita que aprenderam aqui? Nath, eu fico impressionada de como as receitas de bolo, né, fazem sucesso. A gente viu o bolo de goiabada, que a gente fez há bastante tempo, ainda tem gente fazendo. O bolo de sonho que a gente fez esses dias. O bolo de queijo do Na Cozinha com a Lúcia. E eu tenho certeza que esse café cremoso também vai, ó, bombar. E olha, já tô aqui com um pedacinho do pão especial que a Amanda fez. Esse pão também é caseiro, né, Amanda? É, caseiro. E olha, meu cafezinho aqui já tá pronto. Vou experimentar. Agora eu tô aqui. Olha, gente, como ficou super cremoso. Não parece aquele café de máquina? Hum, vou provar também. Quer com bigodinho? Tô com bigodinho, gente. Amanda, quero te agradecer demais a sua presença. Adorei conhecer você e a sua receita. Obrigada. Vou, olha, comer aqui um pedacinho. E olha, se a Gura puder mostrar lá na batedeira, já deu o ponto, tá? Você vai deixar batendo de 5 a 10 minutos, tá, gente? Dependendo da potência da sua batedeira. E olha só como é que ele fica. Destaques do dia do Alô Amazonas. Wilson Lima já está posicionado. Bom dia. Bom dia, Ludmila. Wilson, conta pra gente quais são os destaques de logo mais. Bom, ontem era feriado, dia 2 de novembro. E aí o que o pessoal estava fazendo, Ludmila Queiroz? Ou estava no cemitério, né, fazendo suas homenagens aos seus entes queridos. Ou então estava em casa. A gente estava aqui trabalhando, né? Exatamente. Errado. Porque tinha uma galera que estava curtindo uma rave. Exatamente. No dia de finado, o pessoal estava curtindo uma rave. E a rave, Ludmila Queiroz, regada de LSD, maconha, rachixe. Olha só, todo esse produto entorpecente, essa droga sintética, estava nessa rave. Tinha aquele negócio, aquele narguilé também, para consumir o produto. E todo esse material estava com esse pessoal aí, que foi preso, foi levado para a delegacia e foi apresentado hoje. Está aí, olha, a foto do pessoal. Inclusive, essa espingarda também foi apreendida junto com o pessoal nessa rave. Estava o negócio do tush, tush, tush. Aquele negócio todo lá, enquanto estava todo... Eu lembro que na minha época, Ludmila Queiroz, não podia nem falar... Quando eu era menor, quando eu era criança, que a gente não podia nem falar alto. Tinha que todo mundo ficar ali, tinha que respeitar esse dia e tal. Mas aí a galera estava numa rave, tirando o sossego de todo mundo. E Ludmila Queiroz, ainda há pouco, a polícia apresentou dois envolvidos no assalto que aconteceu em julho a uma agência do Banco do Brasil, na Avenida Grande Circular. Os bandidos renderam, na época, a tesoureira da agência bancária. Fizeram ela e o filho dela, de 16 anos, reféns durante toda a noite. E na manhã, eles foram até a agência e levaram 700 mil reais. 700 mil reais? Exatamente. Foi o dinheiro que eles levaram na época desse assalto. Vamos ter mais informações daqui a pouquinho, logo depois do Magazine, a bronca é com você. Até já, o meio-dia. Até já, Wilson. Obrigada. E olha, hoje eu quero aproveitar esse momento e parabenizar todos os cabeleireiros que estão assistindo o Magazine, em especial o Marcelo e o Luiz, que nos arrumam aqui todos os dias para ficar bonitinha para vocês. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora no palco. É isso mesmo, gente. Hoje, dia 3 de novembro, você já deu parabéns para o seu cabeleireiro? Porque todo mundo tem aquele cabeleireiro de confiança, não é verdade? Eu tenho o meu, tenho certeza que você que está em casa também tem o seu. Então, parabéns aí a todos os profissionais dessa área. E a gente está recebendo aqui dois cabeleireiros. E é claro, suas clientes fiéis. Rodrigo Paz, do Maison Luz. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. E a cliente fiel do Rodrigo, a Gabriela. Seja bem-vinda também, Gabriela. E aqui, desse meu outro lado, a Márcia Xavier, do Vanity. E a Natália, minha xará, que é cliente fiel da Márcia. Primeiro de tudo, parabéns para você, Rodrigo. Parabéns para você, Márcia. E para todos os cabeleireiros que estão assistindo agora o Magazine. Gabriela, quero saber, toda vez quando você vai se arrumar para uma festa, para um evento, é para o Rodrigo que você corre? É ele mesmo. E quando eu chego, eu já tenho certeza que eu vou sair maravilhosa. eu não preciso mais nem falar o que eu quero. Eu chego lá, sento e confio nos comentários. E você sai maravilhosa. Rodrigo, é bom, sim, quando a gente tem aquelas clientes que a gente já conhece o gosto, né, da pessoa. E elas chegam lá e deixam nas suas mãos. Isso. Confiança acima de tudo, né. Primeiro, nós temos que transmitir para ela a segurança e ela falar para a gente o que é que ela deseja, qual é o objetivo que ela quer, festa e tal, etc. Então, assim, se torna, na verdade, uma aliança até então, né, um casamentozinho básico. É verdade. Agora, Natália, já aconteceu, assim, de última hora você querer se arrumar para um evento e aí sempre liga, Márcia, me ajuda, me socorre. Com certeza. Então, eu sempre estou trabalhando com evento, trabalhando com dança, modelando. Então, sempre aparece de última hora um evento e eu ligo para a Márcia, Márcia, socorro. Aí eu saio correndo, chego lá, louca, e ela está sempre lá me ajudando e eu tenho certeza, assim, que eu vou sair tranquila. Então, eu sempre corro para lá. Márcia, há quanto tempo já que você está na área? Há mais de 20 anos já. Bastante tempo, então. Isso, bastante tempo. Já tem ali as clientes fiéis e uma delas é a Natália, é isso? Com certeza. E aí, quando a Natália te liga e você prontamente, tá, Natália, vem que eu vou arranjar um tempinho para você, como é que funciona? Com certeza. Feriado, domingo, para nós que gostamos da nossa profissão, não tem hora, não. A gente atende o cliente e a gente está sempre pronta para atendê-los. Isso que você falou, Márcia, realmente é verdade. Porque, assim, às vezes você que é cabeleireiro ou você que é cliente sabe que o salão, ele abre cedo e só fecha depois que a última cliente vai embora. Ou seja, realmente não tem hora. E tem muitos salões que abrem até no dia de domingo, nos feriados, para deixar as clientes sempre bonitas, né, Rodrigo? Com certeza, entendeu? Eu abri a sessão acima de tudo para as clientes, não só VIPs, mas assim, até mesmo as novatas que chegam conosco, né, e vejo devido a Instagram, redes sociais em geral, assim, abriu muitas portas para todos os cabeleireiros, entendeu? Então, isso nos favorece ainda mais e é muito bacana, entendeu? A exploração delas conosco. É, eu acho que o melhor de tudo é quando a cliente chega no salão e sai satisfeita, né, com aquela tonalidade de cabelo que ela sonhou, com aquela maquiagem que ela estava imaginando. É, com certeza. E aí, olha no espelho e fala assim, gente, como eu estou linda! É isso que eu queria. É, e aí eu acho que vocês, né, que são cabeleiros, devem, ai, graças a Deus, que bom! Para mim, isso, na verdade, é melhor do que pagamento em dinheiro, entendeu? É a satisfação da cliente que eu tenho certeza que ela vai voltar ou vai indicar, mas ela volta, entendeu? É, a melhor propaganda é aquela de boca a boca, né? Com certeza. Vai lá com o Rodrigo, vai lá com a Márcia, que ele arrasou no meu cabelo, fez um penteado lindo, fez uma tonalidade linda, minha maquiagem também está bonita, todo mundo elogiou. Agora, você que está em casa, fica ligado, sabe por quê? Porque você vai poder participar de uma votação aqui no Magazine. O Rodrigo, ele fez um penteado aqui na Gabriela e a Márcia fez também um penteado aqui na Natália. Vamos virar, então, primeiro o penteado da Gabriela e para você que está em casa analisar e você vai poder votar pelo Facebook. Vamos virar, então, Rodrigo? Vamos. Conta aí para a gente como é que foi esse penteado que você fez na Gabriela. É um penteado simples, rápido, fácil, entendeu? O objetivo é só um penteado com rabo de cavalo, um moicano e um trançado ao redor para, justamente, cobrir a liga, só. Descabe, depende muito da cliente, da ocasião que a cliente for para o evento, no caso. Aqui dá para fazer Enes e Enesco, dá para fazer um coque, entendeu? Varia muito de acordo com a cliente e com a criatividade do cabeleireiro. Mas, assim, é um penteado prático, fácil, rápido e objetivo para qualquer ocasião. É verdade. Inclusive, ela pode sair aí tanto de dia quanto à noite para uma festa. De dia como à noite, para qualquer evento. Quer dizer, está apropriada aí para qualquer ocasião a Gabriela. Então, você que está em casa já viu aqui o penteado da Gabriela e que o Rodrigo fez. E agora você vai ver o penteado da Natália, feito pela Márcia. Vamos mostrar, então, para quem está em casa, a Márcia. E aí, você fala agora para a gente o que você pensou quando você fez esse penteado. Olha, esse penteado, eu quis fazer um coque mais espojado, para sair do tradicional, que é aquele coque de bailarina, aquele coque feito no dedinho. Aí, eu quis fazer uma coisa mais espojada. Ela pode usar para eventos, casamento, pode ser fazer uma noiva, madrinha e até uma formanda, né? E pode também usar no tradicional também, para ir para o shopping. Fica ótimo. Certo. Então, você que está em casa analisou agora o penteado que o Rodrigo fez e o penteado que a Márcia fez. Então, gente, em homenagem a esse dia do cabeleireiro, chegou a vez de você que está em casa participar também. Que tal votar no penteado que você mais gostou, hein? A Ludi vai explicar agora para a gente. Vamos acessar a nossa página do Facebook, então, Ludi? Vamos mostrar? Isso mesmo. Lembrando que a nossa página do Facebook é Magazine TV Acrítica. Você viu os dois penteados. Aqui tem a foto com o nome de cada cabeleireiro. Olha, esse é o da Rodrigo Paz e esse é o da Márcia Xavier. E aí, olha, para comemorar o dia do cabeleireiro, vamos ter uma competição. E quem decide, quem ganha é você. Qual o seu penteado favorito? Você vai colocar pelo nome do cabeleireiro, tá bom? Aqui embaixo tem a parte dos comentários e você diz, ah, o meu penteado preferido é o do Rodrigo Paz. Ah, o meu penteado preferido é o da Márcia Xavier. E aí, no último bloco do programa, daqui a pouquinho, a gente vai dizer qual foi dos dois o cabeleireiro vencedor. Mas desde já a gente quer parabenizar os dois cabeleireiros que estão aqui. Obrigada. E todos que estão assistindo o Magazine. Muito bem. Então, olha, você de casa já sabe como participar. Acesse aí a nossa página Magazine TV Acrítica e vota no nome do seu cabeleireiro. Se você gostou mais do penteado que o Rodrigo fez aqui na Gabriela, você escreve lá, Rodrigo Paz. Agora, se você gostou aqui do penteado que a Márcia Xavier fez aqui no cabelo da Natália, você escreve no nosso post que está aí na página do Facebook, Márcia Xavier. Daqui a pouquinho, gente, já no próximo bloco, vai sair o resultado dessa competição aqui. E eu achei lindo os dois penteados. Inclusive, parabéns mais uma vez a todos os cabeleireiros que estão aqui ligadinhos no Magazine, viu? E, ó, não sai daí não, viu? Porque já já no próximo bloco a gente vai ver qual é o penteado mais bonito. E você que está em casa é que tem o poder dessa decisão. Então, não sai daí que o Magazine volta rapidinho. Rodrigo Paz e do Penteado da Márcia, que você está vendo aí agora, você vai entrar na nossa página do Facebook e vai votar qual penteado você acha mais bonito, qual você gostou mais, qual faz mais o seu estilo. E daqui a pouquinho, a gente vai revelar quem é o cabeleireiro vencedor. Então, corre para votar. Enquanto isso, a gente vai falar agora de uma técnica milenar que está ajudando muitos bebês prematuros em uma maternidade pública aqui em Manaus. É o banho de Ofuro. Você quer entender como funciona? O que é esse banho? Então, olha só. O Ofuro é uma técnica milenar japonesa de banho morno em um recipiente de madeira ou de plástico, que tem a finalidade de relaxar o corpo e a mente. Foi com base nele que os holandeses, em 1997, desenvolveram nas maternidades de lá da Holanda o banho de balde para bebês prematuros. Eu acho que ela vai gostar, sim. Vamos lá. Quem vai explicar um pouco dessa técnica para a gente é a doutora Karina. O que acontece a partir de agora, doutora? Bom, a gente primeiro tem que caracterizar o bebê que esteja dentro da técnica. Então, a Vitória tem que ter no mínimo um 250. No caso, a Vitória tem um quilo e 600 já. Então, esse é um dos critérios para ela ser inclusa nesse método. Aqui o bebê vai ser embrulhado em quê, doutora? É, ele vai ser embrulhado nessa fralda. A gente faz uma técnica que a gente chama de enrolamento mesmo. É a forma de conter o bebê. A gente tem que conter o bebê o mais fletido que a gente fala possível, organizado da forma que ele estava dentro da barriga da mãe dele, tá certo? A partir do momento que você conseguiu enrolar ele, acalmá-lo, aí sim você vai colocar ele dentro do balde e fazer a imersão dele. Agora vamos falar das mães que estão em casa e que de repente acharam interessante. A técnica pode ser feita em casa com bebês de que tamanho? Não, em casa pode ser feito, como a gente já explicou, é uma técnica de acalmar o bebê, tá certo? Mas qualquer bebê pode se beneficiar. Então se a gente pensar numa temperatura adequada da água, o meio do balde, a gente lembra o meio intrauterino porque ele cria limites, né? Então o bebê não fica num espaço grande, ele fica num espaço contido. Então qualquer bebê pode se beneficiar da técnica. A temperatura da água tem que estar em quanto? Então, a temperatura da água tem que estar entre 36,8 e 37,4. Então em torno de 37 graus. É fácil identificar que o banho acalma os batimentos cardíacos e até a respiração do bebê fica mais tranquilinha. Gente, vocês de casa podem perceber o quanto a Vitória ficou calminha. Olha, até as piscadinhas dela ficaram mais lentas. A impressão de que ela vai dormir. Parece que está tão gostoso aí dentro. Bom, pelo que a gente percebeu, o banho de balde é bom para o bebê e para a mãe, que vai ter uma criança bem mais calminha em casa. Ai, gente, que fofinha, né? A Vitória ali quase dormindo no banho de ofuro. Então essa é uma técnica, é claro, se levando em conta todos os cuidados que a enfermeira mencionou, você pode fazer em casa para acalmar o seu bebê. E olha, chegou o momento do resultado. Qual será o cabeleireiro que fez o penteado que vocês aí de casa mais gostaram? Então, Nath, a gente não pode dar a nossa opinião aqui, né? Então a gente vai olhar na página do Facebook o que o pessoal disse em casa. Pois é, você que está em casa, está ligado aqui no Magazine, gente, acessa aí Magazine TV Acrítica. Ainda dá tempo de votar, mas corre. Pega teu celular, pega o teu notebook, vai para frente do computador, vota no Rodrigo ou na Márcia. Para explicar melhor para você que está ligando a TV agora, você também tem a chance ainda de votar. Olha só. Hoje é o Dia do Cabeleireiro, dia 3 de novembro, e a gente está fazendo uma competição aqui entre dois cabeleireiros da nossa cidade. O Rodrigo Paz, do Mensão Lu, e a Márcia Xavier, do Vanity. E o Rodrigo fez aqui um penteado na Gabriela. Vamos mostrar aqui de novo, Gabriela. Para você que está em casa, olha só. Esse aqui foi o penteado que o Rodrigo fez na Gabriela. Um moicano com um rabo de cavalo. Mulherada adora também, né? Esse tipo de penteado, Rodrigo. Com certeza. Rápido, prático, fácil. Pronto para qualquer ocasião. Pronto. E vamos relembrar também o da Márcia. Ela que fez aqui esse penteado, que lembra muito uma flor aqui, um coque bem diferente aqui, né, Márcia? Bem despojado mesmo. Bem despojado. Olha só, está aqui na Natália. Deixou aí a franja da Natália. Então você que está em casa pode votar. É só acessar a nossa página do Facebook, Magazine TV Acrítica. Lá tem um post. Nesse post você vai poder votar. Ou você escreve Rodrigo Paz, ou você escreve Márcia Xavier. Eu sei que já tem muita gente votando na nossa página do Facebook. Vamos dar uma olhada então, Lúdia? O que o pessoal está comentando? Vamos lá. Vamos abrir nossa página do Facebook agora. Cadê, cadê, cadê? Lembrando que o ganhador vai ganhar, olha, um vale de kit de beleza da Comep. Para ter mais produtos, né, para poder trabalhar. A gente quer agradecer a Comep. E vamos olhar agora os recadinhos. Aqui se é 40. Eu gostei dos dois, mas eu acho super top. Dá o nosso cabelo para os cabeleireiros homens. Eu voto no Rodrigo. Boa sorte. A Mari, adorei os dois penteados, mas o do Rodrigo é mais prático. Aqui da Rebeca. Os dois ficaram lindos, mas o da Márcia ficou top mesmo. Enfim, olha, aqui também a Carol. Gostei do penteado da Márcia, muito elegante. Gostaria, inclusive, de aprender. A gente pode convidá-los os dois, né, depois para voltarem aqui para ensinar a fazer esses penteados para você em casa, de repente, ir trabalhando e tentando fazer em você mesma. Então, as opiniões estão bem divididas, né, Nath? Nossa produção vai lá analisar quem foi o cabeleireiro que ganhou mais votos. E daqui a pouquinho a gente vai ver quem leva essa disputa. Quem será que vai ganhar, então, hein? Quem será? Rodrigo ou Márcia? Então, você que está aí em casa assistindo o Magazine, conhece o Rodrigo? É cliente do Rodrigo? Acesse aí a nossa página, vota no Rodrigo. Você conhece a Márcia? Vai lá no Vani te fazer o seu cabelo com a Márcia. Então, vai, acessa a nossa página no Facebook e vota aqui também na Márcia. Rodrigo, você acha que você ganha hoje? Vamos lá, né? Vamos tentar, né? Estamos aí para isso. Você fez um penteado para vir e ser campeão hoje aqui? Com certeza. Com certeza. E você, Márcia? Eu também. Com certeza eu vim para ser campeã. É? Será que o pessoal lá do Mesão Lu está assistindo o Magazine agora? Todos. Todos, eu tenho certeza. Será que eles estão comentando? Será que o Rodrigo vai ganhar? Será que não vai? Vamos levar esse título para lá, para o salão. E o pessoal do Vani também. Será que está todo ligadinho no Magazine agora, Márcia? Sim, com certeza. Já deixei já no canal lá para eles assistirem. Tá certo. Então, Ludi, vem para cá. Olha, a Ludi já está segurando aqui, né? O voucher da Comep, que aí vai ser entregue para o vencedor de hoje. Ou o Rodrigo, ou o Márcia. Depende muito de você que está em casa. Depende muito do seu voto. Produção, a gente já tem aqui o nosso resultado? A produção falou que a gente já tem o resultado. Então, eu quero perguntar agora da minha diretora. Ela vai falar aqui no ponto comigo. Só eu vou ouvir, gente. Mas calma, que eu vou já contar para vocês. Com quantos votos, minha diretora? Ih, é? Hum, entendi. Entendi. Tá. Entendi. Todo mundo nervoso em casa, né? Todo mundo aqui é preciso. Sabe o que ela está falando? É que a gente fala com a nossa diretora, né? Por esse ponto aqui, ó. Tirei agora a minha diretora. Se ela estiver falando comigo, eu não vou estar ouvindo. Viu, Thalita? Pois é, vou colocar aqui de novo. Mas a diretora já deu o resultado, né, Ludi? Já. Vamos anunciar, então? Vamos lá. Com 28 votos. Foi rápido, né? Foi uma votação rápida. A gente começou ainda há pouco no bloco anterior, já dando resultado agora. Lembrando que essa é uma brincadeira que a gente fez aqui para homenagear os dois cabeleireiros e todos que estão assistindo em casa. E aí a gente vai dar esse brinde aqui da Comep, um vale kit de beleza. Então, com 28 votos, quem ganhou essa disputa, quem será? Quem? Márcia ou Rodrigo? Quem será? Márcia ou Rodrigo? Rodrigo ou Márcia? Márcia ou Rodrigo? Fala aí, diretora. Como é? Hum, tá. Tá, então vamos lá, Ludi, vamos anunciar. Pode falar. Quem leva hoje aqui esse prêmio da Comep e quem foi mais votado aqui pelas redes sociais, a gente está homenageando hoje você que é cabeleireiro, essa profissão que a gente tanto adora e é claro que o que a gente seria se não fossem vocês. Verdade. Verdade, salvam as nossas vidas, né? Salvou muito, não queira viver sem maquiagem com o cabelo lavado, gente, por favor. O Marcel, que é nosso cabeleireiro, nosso maquiador que está aqui, olha, está só me olhando ali que o Marcel me viajou de cara limpa todo dia, né, Ludi? Coitada, né? Vamos anunciar então, vamos acabar com essas peças. Vamos. A votação já está encerrada, tá? Quem votou, votou. Quem não votou, já é. Vamos votar mais. Então, com 28 votos, quem leva hoje campeão ou campeã é Márcia! Muito bom, Edith, parabéns! Obrigado! Parabéns, Márcia! Obrigada, viu, Rodrigo, parabéns também. Obrigada, Natália, pela participação aqui também. Depois, para ensinar esses penteados que vocês adoraram, né? Foi bem dividido, como vocês viram, as opiniões, mas aí com 28 votos, quem levou foi a Márcia. Obrigada! E a gente quer agradecer a presença dos dois. E é uma brincadeira para homenagear todos os cabeleireiros, que a gente sabe que vocês são telespectadores assíduos do Magazine, né, Natália? É verdade, Rodrigo, parabéns também, viu? Obrigado, meu amor. Obrigada, Rodrigo, lá do Maisonlu. E, ó, obrigada a você que está em casa, pela companhia aqui com a gente todos os dias, ó, um grande beijo para você, fique com Deus, mas agora não muda de canal, não, porque vem aí o Wilson Lima no Algo Amazonas e a gente está de volta amanhã, logo após hoje o dia, não vai perder, hein? Ai, tinha que entregar para a Márcia. Parabéns, na vencedora. Obrigada. Beijo, gente, até amanhã. Beijo.